Olha só, será que o nosso Ipodilo conseguirá derrotar a Indominus aqui? Eita! Eita! Não, 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 não! Nossa, desviei! Ah, desviei! Caraca, velho! Consegui driblar bonito agora! Ó aqui o Galimimos Trolador. Tá chegando aqui o Alossauro? Não, a Indominus tá tentando pegar ele. Vamos lá, agora a gente vai atacá-la! Aí, estamos na retaguarda da Indominus! Estamos coladinhos aqui na Indominus Nossa, não, velho O Alossauro me atacou Pra quê? Eu tava colado Mas vamos tentar mais uma vez Mas peraí que tem um hipo aqui, ó Toma Opa, Teri, calma, Teri, calma Aí, acertei Eu acho que esse caiu Tadinho dele Beleza, vamos sair correndo Aqui tem um tiranossauro Hex Golden E parece que tem um outro aqui Com a perna quebrada E todo mundo quebrou a perna Beleza, vamos aproveitar E agora, eita, quase Manda ameaça pra ele Tá chegando o Alberto Isso aí, Alberto, morde ele Vou dar um giro aqui, vamos ver Vou tentar pegar Nossa vida, tá mó difícil Como o Hipodilo, sério Ó, vou pegar aqui, ó Toma Saiu correndo Ah, tá pedindo socorro Tu já era, meu amigo Tu já era Tô chegando Ninguém mandou me atacar Quando eu era dilo Agora eu vou ter que pegar Aí, ó Toma Vamos lá Vamos pegar Aí, eliminei Beleza Agora a gente gira aqui Vou tentar pegar o Hipocarno aqui, ó Quase Peguei Caraca, não sei como Que esquisito Ah, o Terry tá indo atrás do Indoraptor Toma Peguei Aí Já era, já era Ah, quase, galera Não, Terry Pra que fazer isso, meu amigo Eu estava... Ah, foi eliminado Foi eliminado Aí, valeu, Tiranossauro Tamo junto É isso aí Vamos pegar aquela Indominus ali Ela que tá sendo atacada já por alguns Tiranossauros Ó, do nada, velho Já mordi Vai cair Isso aí Não Fui eliminado Eu não queria o Tiranossauro Eu queria Indominus Vou buscar esse Acro, velho Toma Aí, ó Quebrei a perna dele Já era Tá eliminado agora Vem, garoto Se foi Mandar amizade aqui pro Rexinho Isso aí, te salvei Ó Que isso? Elimina aí pra mim Elimina aí pra mim Obrigado Obrigado Olha só aqui, ó Eliminei Beleza, consegui Aí, galera Muito bom Mais uma ajudinha Vamos ver Tô com os meus filhos aqui agora Ali do outro lado tem um hipoespino lutando com o Indoraptor Tá bom, né Ó, tá chegando aqui Aí Quebrei a perna Já era Opa, calma Aí Pronto Muito bem, galerinha Muito bem, meus filhotes Muito bem Vamos nos preparar novamente Ó, tá vindo aqui o Alstra Alstra Ah, quase peguei Relaxa, Alstra Brincadeira Fica tranquilo Ó, tá vindo o Alberto de novo Aí Quase, galera Quase peguei ele Vamos girar Aí, ó Girando no momento certo Nossa Nossa, eu evitei morder o Alberto ali por causa do filhote E isso quase me custou um dano Vamos deixar os nossos filhos lutando com o Alberto E eu vou pegar aquele hipoespino Aí, ó Toma, hipoespino Coitado, hipoespino Já era Beleza, acertei algumas nele Vamos girar aqui Aí Não, Rex Não, Rex Traidor Muito traidor esse Rex O cara me acertou uma mordida Quando eu tava correndo pra pegar o hipo Você é um covarde Você é um covarde Eu vou Você é um covarde Será que o nosso par aqui dá conta do Acro? Nossa, Acro Pra que isso? Pra que essa violência? Aí, ó Acertei uma nele Mais outra Tô atrás dele aqui, ó Ele tá se achando Nossa, ele tá se achando Ah, não Tá se achando Tá se achando demais Toma essa E toma essa também E toma essa também Aqui mais uma pra ti, ó Ó Pegou Acho que pegou Aí Na cara Beleza Ele vai cair, galera Ele vai cair Aí, ó Mais uma Uh, não caiu Eu tenho que eliminar ele agora Nossa, acertei Caiu Aê Mas isso custou a minha vida Na verdade Vamos deitar Não, Alberto Amigo, Alberto Amigo Amigo, amigo 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 Não Não Caraca Olha esse Alberto Meu Deus Não Beleza Foi válido Não, não Ele tem toda a razão Olha só quem está ali, ó Eliminar ele agora Tomo muito na cola dele Aí, caiu Eliminamos Opa Passar pelo Tiranossauro E vamos sair correndo pra lá Aí, ó Um Rex aqui Ah Sacão Consegui escapar Beleza Ó, o Windoraptor aqui na frente Toma Acertei Ah, vem aqui Corre, corre, corre Vambora, vambora Aí, ele está vindo Aí, mordi Beleza Acertei outra Acertei outra E agora a gente corre Ele deve estar com muito sangramento Eu também, infelizmente Está vindo aqui E aí, garoto Ó, os dois caíram Caraca Muito épico Muito épico Bem louco Está na hora do nosso Galimimus trollador Dar aquela trolladinha básica Olha ali, ó Já estou vendo quem que eu vou trollar Eita, nossa Está mó batalha Ai, que susto, Alberto Aí, beleza Estão se mordendo Dá um ataque aqui, ó Certeiro Beleza Toma o Indoraptor Toma o Indoraptor Toma o Indoraptor Opa Dei um zolé Vou sair correndo para cá Beleza Acho que escapei Infelizmente eu acabei tomando uma mordida Ah, o Indoraptor está vindo Não Socorro Alberto, me ajuda Alberto, morde o cara ali Ah, ele está atrás de mim Ih, rapaz Ele está vindo O que eu vou fazer? Não 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 Aí vai morder o cara, será? Aí Opa Tô colado Acertei Ih Gira, gira Aí, ó Toma, toma, toma Aí, valeu Ah, muito bom, galera Muito bom Conseguimos escapar Caraca Isso que é trollador mesmo Respeita Opa, peraí Vou deitar Deu Agora sim Agora estamos rosa-choque aqui Toma Já acertei Toma, idilo Também Ali, ó Vem Agora Tu na minha Desviei Olha o Indoraptor Uou Colei, colei, galera Colei Toma Toma Será que eu elimino esse Indoraptor É possível, galera É possível Ó Tô nas costas aqui dele Ele tá fugindo Toma, toma, toma Ah Quase Beleza Não, não, não Uh, ele tá atrás de mim Ó, vai vim Opa Toma Ah, vai cair, vai cair, galera Vai cair Nossa Toma Aí Acho que ele vai cair, galera Vou derrubar o Indoraptor Galimimos trollador Aqui é a lei do Galimimos, sapá Fugiu Nossa Que sortudo No, muito sortudo Sério O cara conseguiu pular ali e ali Mas Isso não é possível Parabéns Mereceu viver Sai daqui Indominus Acha que pode Que o Galimimos trollador Rosa Choque É, e pode Realmente Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado E se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado Valeu realmente a todos Espero que vocês tenham gostado E até A próxima Lembrando que temos vários vídeos De batalhas Lendárias Aqui no canal Então Segue aí na playlist Ok Fui Valeu Tchau 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 E aí